Olá pessoal, hoje vamos fazer sushi em casa. Vamos deixar de haver o mito do sushi em casa. Vamos começar por fazer o nosso molho para temperar o arroz depois de cozido. E não se esqueçam de subscrever o canal Amantes da Cozinha e Pastaria. Misturamos vinagre, sal e açúcar. Vai ao lume até ferver. Assim que isto ferver e tiver completamente diluído o sal e o açúcar, retiramos do lume e vamos deixar arrefecer. Arrefecer por completo. Temos aqui o nosso molho pronto e vai arrefecer. Temos aqui neste momento o arroz, arroz sushi e vai ter que ser bem lavado. Ou seja, ele vai ter que ser lavado até a água ficar translúcida, ou seja, transparente. Demora um bocado. Não o deixem de molho. Não deixem o arroz nunca de molho. É lavar, mudar a água, mudar a água, mudar a água, mudar a água. Até ficar completamente a água limpa. Dá um pouco de trabalho. Vocês vão ver, isto demora um pouco. Mas depois fica espetacular. Tem que ser lavando, lavando, lavando. Quando a água começa a ficar, parece que está cheia de farinha. É o amido. Vamos voltar a tirar a água. Vamos tirar a água novamente. Agora vamos. Já está pronto. Vamos cozer o nosso arroz. E depois vou deixar as indicações todas na descrição. Vamos pôr o arroz sem água estar a ferver, sem nada. Direto. O arroz está cozido. Depois dele cozido, vamos ter que o arrefecer. Vamos arrefecer o nosso arroz. Agora é mexê-lo incessantemente com um garfo. Nunca espalmá-lo com um garfo para ele arrefecer. Vai ter que se dar umas voltas e volta e volta e volta. Vamos continuar a mexer o nosso arroz. Até ele estar frio. Mais um pouco. Ainda não está frio. E ele vai ficar a colar. Neste momento, já está frio. A nossa calda está frita. Vamos lá colocar o molho que fizemos antes. Do vinagre, do açúcar e do sal. E isto é que vai temperar o nosso arroz. Ok. Vamos continuar. E sempre a mexer. E vamos continuar o nosso arroz. Tem que estar ambos frios. Pelo menos o molho tem que estar frio. O arroz pode estar morno frio. Mas se estiver frio, melhor ainda. Este arroz fica espetacular se vocês fizerem dois para amanhã. De um dia para o outro. Agora vamos começar. Está pronto. Vamos começar a amanhar o nosso salmão. Vocês o mais fácil que têm. Vão ao supermercado e compram um salmão. Um lombo de salmão já limpo. Eu vou aqui ensinar a limpar o salmão. Amanhã o salmão. Corta sempre. A parte do lombo é a parte onde se corta menos. Que é a parte mais nobre do salmão. Ou seja, é a melhor parte. Vamos virar o salmão. E vamos cortar sempre do lombo onde se corta menos. E tira-se a cabeça do bicho. Isto está ele. Que é o bicho ia-me mordendo. Que é o bicho me malhando. Ok. A cabeça do salmão. Já chega de brincadeira. Vamos lá. Mas é fazer o susto e mais fazer. Começamos por cortar-lhe a parte do lombo. Ok. Viramos o salmão. Só para vocês verem isto melhor. Estava a fazer isto ao contrário. Está bem. E está feito. Uma. Daqui à outra. Ok. Tiremos ali a parte das pinhas. Vocês podem tirar as pinhas todas com uma pinça. Fica espetacular. Mas o melhor que vocês fazem é comprar um lombozinho de salmão. Já pronto. Nesse momento eu estou em aventuras. Que é o melhor. Estou a retirar a pele. Ok. Ok. Está a pele retirada. Vamos aqui ao próximo. Tiramos ali a parte da barriga que tem a parte das pinhas. Aqui uma espinha ou outra que tirei. E vamos tirar o resto. Quase. Isto está ali. Fantástico. Uau. Isto está a cabeça do bicho. Pronto. Tirar aqui umas pinhasitas. Uma pinçazinha. E vamos dar só aqui um bocadinho. Ficou. Isto está. Fantástico. Muito bom. Oi. Vai com uma espinhazinha. E aí. Outra. Agora vamos começar por cortar o salmão. Ok. Este maior é para o sashimi. Depois já vos explico o que é um sashimi. Ok. E já vos vou dizer as várias fórmulas que há do salmão para cortar. Botando aqui a nossa folha de alga nori. Ok. Vamos colocar o arroz. O arroz tem que ficar o mais fino possível. Ok. Segundo os japoneses tem que ficar com a gostura de um bago. É como na sua japonesa ou alentejano. Gosto assim um bocadinho mais de sustança. Mas tenta-se fazer sempre o mais fino possível. Ok. Dá um pouco de trabalho. É uma coisa que temos que ter feito com calma. Mas depois vale a pena o esforço que nós temos. Ok. Vamos aqui mais um bocadinho. Um bocadinho. Isto demora um pouco de tempo. Ok. Vamos lá. E vai um bocadinho. Um bocadinho. Ok, tem que ficar completamente preenchida a nossa folha de alga nora e vamos pôr o salmão que foi cortado às tirinhas fininhas. Vamos cortar agora um pouco de pepino também às tirinhas, eu não lhe tirei a pele do pepino de propósito, vamos pôr um bocadinho de cenoura também, que teve de um dia para o outro a fazer picles, cenoura a mesma quantidade de vinagre a mesma quantidade de açúcar, passou a noite lá dentro, e estamos a enrolar o nosso, o nosso, o nosso, vocês repararam, a esteira está toda ela com película, ok, vou, ok, vou ler um pouco de água para colar e está feito. Neste momento vamos fazer o californiano, igual ao outro, ok, só que leva queixe-filadélfia, ou seja, alga nora, arroz e queixe-filadélfia, fantástico. Olha, olha, o nosso salmão, podia fazer com outro peixe, ok, pode fazer isto com outro peixe qualquer, eu fiz isto com salmão, o que o pessoal normalmente gosta é de salmão. Ok, vamos pôr aqui, para aqui, mais um bocadinho de pepino, só para desenjoar a coisa, e vamos pôr picles de gengibre. Fica bem neste tipo de sushi californiano, fica bem o picles de gengibre. Um picles de gengibre. Um pouco de água para colar, para dar a certeza que cola a sério, e vamos começar a enrolar isto novamente. Devagarinho, apertado, tem que ficar bem, 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 bem apertado, ok? Tem que ficar bem apertado, depois quando se está a cortar, ele começa a abrir, é para a mateta. Ok, o problema deste californiano, é que fica depois com suja a nossa esteira. Ok, aqui está ela. Fantástico. Muito bem. Agora, neste momento, vamos fazer outro tipo de sushi que o pessoal costuma ver também que é os nigiris. Ok, vejam bem como é que é feito. É tipo uma almôndega. Tipo um pastel de bacalhau. Ok, e leva o nosso peixinho por cima. Ó, lindo, fantástico, maravilhoso. Está bom. Tranquilo. Agora, neste momento, vamos fazer outro. Vamos lá aqui, molhar as mãos. É sempre bom molhar as mãos para colocar o arroz. Ok, vamos continuar a espalhar o nosso arroz. Estou aqui a fazer vários tipos, para vocês verem as possibilidades que existem. Vamos fazer aqui outro tipo. Vou continuar a espalhar o arrozito e tal. Mais um bocadinho. Tem que molhar as mãos novamente. Vamos molhar as mãos. Ok. Vou espalhar aqui isto bem. Mais um bocadinho. Vamos lá aqui espalhá-lo. Mais um pouco. Continuar a espalhá-lo. Vamos espalhar aqui o nosso arroz, como deve ser. Ok, mais um pouco. Está a guarda. Continuar aqui mais um pouco de arroz. Para ele ficar fininho, pá. Eu detesto o sushi quando tem... Quando ele tem muito pouco arroz, não gosto. Mas quando tem muito também, é vá. Fiz quase que comia arroz de tomate. Vamos preencher a nossa folha toda. Vamos preencher a nossa folha toda para fazer o invertido. Ok. Vamos fazer o invertido. Vamos continuar a pôr... Um bocadinho de alga nórica ali que estava perdida. Vamos continuar a pôr o nosso arroz. Ele tem que ficar completamente preenchido. Porque nós agora vamos fazê-lo invertido. Vamos lá aqui acabar isto. Isto está um bocado de trabalho. Mais um bocadinho. Mais um bocadinho. Ok. Vamos lá aqui. Acabar de esticar aqui o arroz. Ok. Agora vamos virar a nossa folha. Com o arroz para baixo. Ok. Vamos colocar o nosso salmão. Para se fazer, peraí, tem posto mais ou menos sempre o mesmo tipo de recheio. Vocês podem pôr o que vocês quiserem. Ok. Ajeito eu estou a pôr aqui mais um bocadinho de cenoura. Isto pode levar a rabo de doce. Pode levar... Há quem ponha meterrabas também, às tiras, em picos. Fica aqui a técnica, como é que vocês podem lá colocar, o que vocês podem lá colocar. Agora a partir daqui o limite é a vossa imaginação. Agora vamos aqui apertá-lo. Tem que ficar bem apertado. Ok. Bem apertado. Ok. Mais um pouco. E... Mais um pouco. Aí. Está quase... Mas tem que ficar bem apertado. Se não, depois abre. Está ele. Pronto. Fantástico. Ok. Agora vamos rolá-lo. Vamos rolá-lo. Nem em sementes. Pode ser sésamo. Este caso vai ser papoila. Vai ser rolado em sementes papoila. Bem, isto depois fica giríssimo. Pode ser sésamo também. Sésamo. Há sésamo preto. Sésamo dourado. Pode ser no que vocês quiserem. Ok. Aqui temos o nosso invertido. E depois já vos mostro como... Como é que isto se corta aqui, esta coisada toda. E agora vamos fazer o famoso temaki. Ok. O famoso temaki. É... O que faz um kona, como se fosse para as castanhas. Ok. Coloca um pouco de água para a alga não abrida. Ou água ou vinagre, como vocês quiserem. Estou aqui a meter um bocadinho de arroz dentro, que é para não levar muito salmão. Um bocadinho de arroz aqui dentro. Ok. Se vocês quiserem, podem encher isto de peixe. E agora vamos começar a pôr salmão lá dentro. Está-se a acabar o salmão, está-se a acabar o arroz. Ok. Vim de salmão ali dentro. Ora, aí está. E eu agora até vou pôr um pouco de... Então vou pôr um bocadinho de creme... Creme de filadelfla. Queijo filadelfla em cima. Eu acho que fica bem um bocadinho de queijo filadelfla aqui em cima. Olha aí está. Aí agora um sublinho. Vê se arranjas aqui um bocadinho de sublinho para pôr aqui também. Vê se alguém me dá um bocadinho de sublinho. Vou pôr aqui em cima. Fantástico. Aí já o pregava de uma dentada. Era já agora. Pessoal, deixem as vossas dúvidas. Subscrevam o canal Amantes da Cozinha e Pastelaria. Bem, boa sorte. Alguma dúvida, coloquem-na lá que eu assim que puder respondo. Obrigado.